Música Bem vindos ao mais chocado pra especial e no programa de hoje eu vou trazer mais três obras da Vertigo Três séries que a Panini publicou recentemente e que estavam meio perdidas nos últimos anos Elas são de 2015 até 2018 e a Panini foi deixando pra depois Eu fiz um vídeo lá sobre o fim da Vertigo, no fim ele se concretizou, ela terminou mesmo Vai mudar, o selo vai ser abandonado, vai vir aquele Black Label, DC, alguma coisa assim Mas a gente vem amargando umas histórias bem fraquinhas nesses últimos anos da Vertigo mesmo E aí a DC quis dar um ar novo pras histórias adultas e fora do selo, fora da linha cronológica Com esse relançamento, não deixa de ser um relançamento da Vertigo com outro nome Mas a Panini, ela trouxe algumas coisas de um gosto meio duvidoso De histórias apressadas e inacabadas ou genéricas Que eu falei nos últimos vídeos E agora tentando fazer aquele catapiolho, procurar algumas coisas recentes não publicadas Embora não seja grande coisa também, as melhores séries que a Vertigo já publicou Eu acho que ela conseguiu reunir um grupo de três revistas bem mais interessantes Eu estou falando de Inimigos Imaginários Essa aqui é do Tim Sully Como roteirista, é a mais recente, é de 2018 Frostbeach e Crianças do Crepúsculo Frostbeach é do Joshua Williamson, que está trabalhando nas revistas da DC E o Crianças do Crepúsculo é do Gilberto Gilberto Hernandes Mas o grande, assim, o que mais chama a atenção é o Darwin Cook Que foi, acho que o último trabalho publicado desse autor, desse desenhista Ele morreu em 2016, acho que foi comecinho de 2016 E era um cara que meio que revolucionou através do traço dele Ele participou dos desenhos da DC Fez aquele... Ah, nossa, fugiu o nome agora Se não me engano, o nome é Nova Fronteira Que vai pegar um crossover dos personagens do universo DC Nos anos 50 E é uma das histórias, assim, quase que obrigatórias De leitor, ela é muito legal mesmo Mas, enfim, vou falar sobre essas três revistas Elas têm gêneros narrativos completamente diferentes E a primeira é Inimigos Imaginários Vou no sentido cronológico inverso Aqui a gente tem o roteiro do Tim Salley E ele vai contar uma historinha sobre amigos imaginários Os amigos imaginários que várias pessoas, crianças em especial Elas têm Eles são... eles existem mesmo Eles são seres de outro... de uma realidade paralela Que atuam na nossa Influenciando principalmente as crianças Ou pessoas que têm uma mente mais... Menos influenciada pelo dia a dia Então, criaturas bizarras e tal Essas criaturas existem Algumas morrem depois que a criança Chega uma novidade Para de ter os amigos imaginários E tem algumas criaturas que persistem E são essas que dão mais problema Aqui a gente vai acompanhar Ela é uma série... foi seis edições só, né? Até acredito que daria para ter uma continuidade Mas aqui a gente vai ver uma garota que quase matou a amiga Porque o amigo imaginário pediu que matasse Quando ela era criança Devia ter uns... acho que era 12 anos Alguma coisa assim E por causa disso ela ficou presa num sanatório E depois quando a gente pega aqui Ela saindo do sanatório com 18 anos E só saiu do sanatório porque o FBI contratou ela Para ajudar nos casos desses inimigos imaginários Que se sabe eles existem mesmo O desenho... é um desenho mais padrão É o Steve Molnar e o Quinton Winter fazendo as cores Mas... o desenho não chama tanta atenção A não ser o design das criaturas Que lembram muito aqueles filmes de terror japoneses A gente tem uma inspiração de terror japonês para as criaturas Mas às vezes ele parte simplesmente por uma arte mais grotesca Ela é bem legal Ela... ela cria esse universo de horror de uma forma bem interessante Então a gente vai acompanhar a garota junto com a gente do FBI Tentando desvendar alguns casos de desaparecimento de crianças Eles estão ligados a... essas criaturas fantásticas Mas... não é só isso Existe toda uma trama mais... é... complexa Envolvendo o... essa... o desaparecimento dessas crianças E em paralelo... o irmão mais velho da garota Que essa... da menininha que essa garota esfaqueou quando era pequena Ele... meio que deu uma pirada Porque era a responsabilidade dele, essas coisas E ele começou a ver um amigo imaginário Ter um amigo imaginário E esse amigo imaginário está influenciando ele a ser... a caçar A... a protagonista aqui Eles têm que... os dois amigos imaginários lutam E a garota e o... irmão da... da menininha Eles também... tem um embate Né... uma... trama de vingança É bem legal Eu... eu achei... eu vi críticas bem antagônicas Pessoal que gostou bastante Pessoal que detestou inimigos imaginários Eu... especificamente gostei Achei bem divertido Vamos pra Frost Beat Morte Gélida Aqui... é... o Joshua Williamson Jason Shaw Alexander Que faz os desenhos Luiz NCT faz as cores A arte aqui... ela é mais... ela é mais interessante do que inimigos imaginários Que eu achei mais padrão Por ambientar melhor a história O que a gente tem é uma trama num futuro pós-apocalíptico Cinquenta... cinquenta e sete anos no futuro Um grupo de cientistas tentou reverter o aquecimento global E acabou criando uma nova era do gelo E aí tem toda aquela coisa de mundo pós-apocalíptico A sociedade... várias pessoas morreram A sociedade se reorganizou E existem grupos de mercenários que vão atacar pessoas Matar pessoas ou simplesmente fazer o transporte A gente vai acompanhar justamente um desses mercenários Que vai fazer o transporte de uma garota Ela é filha de um desses cientistas que acabaram... que acabou destruindo o mundo E essa... essa garota é uma bióloga E ela precisa chegar num laboratório lá em São Francisco Nesse laboratório ela vai criar uma... ela vai desenvolver uma cura Pra uma doença que nasceu aparentemente junto com essa... era do gelo que foi criada É um thriller de ficção científica que eu também achei bem legal Existe esse lance da doença por trás Uma doença que congela as pessoas de dentro pra fora Ela é super virulenta através do toque E completamente mortal Gostei A única coisa que eu fico meio... Não com o pé atrás Mas é que eu sinto que ela... ela seria uma série bem maior Ela teria continuidade A gente tem só a introdução Do... de todo esse universo que foi criado Na verdade inimigos imaginários também Daria pra ter continuado super fácil Enquanto Frost Beat... essa... uma das personagens... ela... Ela vai ser a responsável pra ampliar esse universo Nos próximos números que nunca foram feitos Inimigos imaginários a gente imagina vários casos sendo resolvidos Mas eu gostei dessas duas edições A única coisa meio bizarra... o... Criança do Crepúsculo e Frost Beat tem 148 páginas E custa R$31,90 Eu só comprei porque tava na Amazon mais barato Inimigos imaginários com 144 páginas custa... custou R$23,90 Essa diferença de R$8,90 não se justifica por 4 páginas a mais Eu não sei... essas matemáticas bizarras que a Panini vem praticando São bem prejudiciais pra quem quer aproveitar uma... experimentar uma leitura nova Uma leitura que no fim ela é fechada nela mesma Então... você não necessita... não tem... não precisa continuar... não tem como continuar Mas a R$31,90 você fica com o pé bastante atrás E não vai... e não vai... tentar ler Enfim... Criança do Crepúsculo é Gilberto Hernandes, Darby Cook e o Dave Stewart nas cores Essa aqui é uma história em 4 partes só Então cada... cada parte... cada edição americana ela foi um pouco maior Foi lançada no final de 2015 e início de 2016 Na verdade meses antes da morte de Darby Cook Que morreu de um câncer... aqueles cânceres que surgem de forma catastrófica e meteórica Foi uma perda bem grande pro quadrinho e pra todo esse universo de super-heróis, pra animação também Gostei também da história Isso aqui... se a gente tem horror e ficção científica... essa aqui é um... é uma ficção científica mais além da imaginação Completamente mais pirada A edição nacional que veio pra mim Apresentou um problema de corte Aqui ela veio com as páginas dobradas porque não teve o corte... o corte necessário Tem várias sobras de folhas E isso... poxa... você já tá me cobrando R$31,90 Eu sei que é um erro de gráfica... mas ainda assim você fica meio... poxa... sacanagem, né Enfim... não atrapalha na leitura... e é uma leitura bem interessante Como eu disse... bem... aqui os desenhos do Darby Cook Ele tem toda essa... ambientação... o traço dele vai remeter diretamente a uma narrativa mais cartunesca Parece um desenho animado, quadrinizado... tem uma narrativa gráfica... um desenvolvimento, um ritmo bem legal A trama... ela é completamente bizarra... eu vou tentar revelar elementos pra não falar sobre surpresas que possam acontecer Justamente por ser além da imaginação... tudo pode acontecer nesse lugar A história se passa numa cidadezinha litorânea... né... um vilarejo litorâneo... onde de repente... Na verdade já vem acontecendo... faz um tempo... uma bola de luz aparece... No primeiro momento eu pensei que era a Lua que tinha desprendido do céu e tava pousada na água... Mas não... é uma bola de energia... que... a partir do momento que essa bola de energia aparece... Pessoas começam a desaparecer... né... vários eventos surreais... começam a acontecer um atrás do outro... Então tem crianças desaparecendo... depois reaparecendo... sem memória e completamente pelados... Uma garota... essa daqui... ela... é uma mulher misteriosa... muda... que surge de repente na cidade... E tenta se... tenta se enturmar com as pessoas da cidade... Junto com... aí tem esses dois agentes secretos pra tentar investigar o que tá acontecendo... O protagonista é um pesquisador da faculdade que foi chamado pelos moradores da cidade justamente pra ver... Que que é esse negócio estranho que aparece de repente... Tem também... umas crianças que ficaram cegas... do nada... justamente por causa dessa bola... Tudo que acontece... é bizarro e você não sabe o que tá acontecendo... Em meio a isso a gente tem uma trama de... cotidiano... Uma mulher que vive nessa cidade... ela sempre quis... sair desse vilarejo... Ela tem... ela é casada com um cara... mas tem o seu amante... De repente começa a se engraçar com o professor... com esse pesquisador... Existe toda essa... Trama meio novelesca também... Em paralelo... E... Todos os elementos que são... jogados na... No decorrer das páginas... Eles são trabalhados de uma forma bem interessante... Te instiga... É... Obriga o leitor a... Virar as páginas... Loucamente... Até terminar... A história... Ele tem um ritmo... Muito fluido... Sabe... Ele é... Bastante envolvente... E é justamente isso que faz devorar a revista... Embora a Vertigo tenha acabado... Ela tem algumas séries que não foram lançadas no Brasil... Que valem bastante a pena ir atrás... E acho que essas três... Para quem gosta de horror policial... Para quem gosta de ficção científica pós-apocalíptica... E para quem gosta de um... Uma ficção científica surreal de além da imaginação... São três títulos... Bem interessantes... Que tem sua história... Encerrada... Nessas... No próprio encadernado... E é isso... Vocês leram alguma dessas histórias? Gostaram? Não gostaram? Se interessaram para alguma delas? Comente aqui... A gente conversa nos comentários... Curta o vídeo... Assine o canal... Compartilhe o vídeo... Assine lá no... No Chapéu do Presto... Lá no Facebook... E me siga no Instagram... Arroba Presto Gaudio... Todos esses lugares... A gente pode conversar... E é isso... Espero que tenham gostado... Até mais... E bons quadrinhos...